Salve, salve, coelhada! Depois de um longo e tenebroso inverno, o Da Cabeça está de volta. Agora tentarei fazer vídeos com mais frequência, voltar àquela frequência que antes eu tinha, né? E, bem, hoje a ideia era fazer um pós-jogo, só que depois de uma atuação horrível, como a de ontem, acho que dá pra falar um pouquinho mais sobre o principal culpado pelo resultado negativo ontem. Vale lembrar que ele não teve culpa tão direta no gol, ainda que se ele tivesse ocupado o lugar no meio-campo de origem, possivelmente teria alguém na sobra do Cáceres, que foi mal, pra poder bloquear o chute do Scarpa, já que o Eder fez o desagueiro e acabou afundando pra dentro da área, deixando o Scarpa livre pro chute. Só que, o principal lance, e aquele que marca, vamos pôr, foi aquele gol perdido no final, de forma bizonha, daqueles que viram memes, porque é tipo um jogador de pelada pra perder um gol daquele. Um jogador profissional não pode perder, não pode dar o luxo de fazer o que ele fez, que é basicamente tirar o gol, que talvez ela tivesse até chance de entrar no chute do Cáceres. Não tem tanta certeza, mas assim, ele não tinha pressão, ele tinha o gol livre, ele tava a um passo do gol e ele conseguiu chutar pra fora. Ah, mas a partida dele foi boa, aquele foi só um azar, foi aquela jogadinha que evitou de ser a nota 10. Não, ele teve uma partida muito abaixo, ele é um cemitério de jogadas, a bola passa no pé dele na frente, e uma jogada morre, isso acontece direto às vezes. Ele erra passes fáceis do campo de ataque, principalmente. Vários lances que pega a bola nele, ele vai ter que rolar a bola pro lateral, ele consegue errar, ou vai jogar o passe, a bola no centroavante, de novo, manda a bola no zagueiro, ele tem um passe péssimo. Não à toa, ele foi o pior aproveitamento de passes no time. 64% de passes completos, e aí contando os passes, tanto no campo de ataque quanto de defesa, 64% é um número baixíssimo, mas muito baixo pro jogo profissional. Isso não cabe no futebol de hoje. O número de aproveitamento de passes deles é muito baixo mesmo, esse não foi um jogo abaixo da média. Ele varia ali entre 70% e 74% de aproveitamento de passes. O que é muito baixo, pro meio campista, alguém que pega a bola toda hora, é um jogador que perde a posse muitas vezes por jogo, só ontem ele perdeu a posse 18 vezes, a média dele no campeonato gira em torno de 15. Então, é um jogador que perde muito a bola e não contribui tanto defensivamente. Ele tem uma média de mais ou menos um desarme por jogo, embora ele passe vários jogos sem desarmar. Então, é complicado. Ele não é um jogador que auxilia tanto mais defensivamente. Ele é muito voluntarioso em termos de correr e estar no ataque e na defesa, mas ele não consegue despachar a bola. Ontem a gente quase tomou dois gols em bolas que ele não despachou. Foi tentar ser jogando, errou o passe, e o Paulo Maíra se deu uma chance clara de gol. A partir disso, por sorte, os gols não saíram, mas não dá, não dá. O Juninho, dá pra falar que ele é um jogador que hoje, ele não seria titular em mais nenhum time de Série A. Tecnicamente, ele não tem a menor condição de jogar uma Série A. Ele não tem atributos técnicos suficientes pra ser um bom volante e não tem atributos técnicos suficientes pra ser um bom meio-campista. Ele não consegue produzir ofensivamente. É incrível. Os gols que ele perde, os lances que ele perde no ataque, são uma coisa, assim, de dar dó. De dar muita dó. Dó de dar gente, não dele. Porque a gente tem que assistir isso e tem que aguentar esse jogador entrando, saindo como titular, ainda que a performance dele seja ruim. Ela já não é boa tem tempo, mas a queda de rendimento dele do ano passado pra esse é brutal. É um jogador que já não é mais jovem, né, 34 anos. Então, assim, já tá caindo o peso da idade. Sobre a única coisa que ele tinha, que era a fisicalidade dele, que é um jogador que corre muito. Só que hoje, basicamente, é melhor, então, se ele se justifica apenas pela corrida e pelos números que entrega no GPS, aí é melhor contratar um maratonista e colocar no lugar. Porque o Matarista vai correr até mais do que ele, só que ele vai produzir a mesma coisa com a bola, que é nada, algo próximo de zero. Só que ele não vai... A questão é que um jogador, assim, qualquer outro jogador que entregasse o que ele entrega, se fosse um jogador, vamos pôr assim, qualquer, já estaria fora o time, seria banco de forma indubitável. Que é mais ou menos o que acontece com o Valora, que não entrega e tá lá no banco. Apesar de ser experiente, apesar de ser um jogador que faz boas leituras de jogo, dá pra ver todo o jogo o Valora conversando com o Mancini, com o auxiliar, passando coisas táticas. Ou seja, é um jogador muito inteligente, taticamente. Só que não dá conta, não entrega mais no campo e, por isso, nem entra, fica lá no banco. O Juninho seria um jogador desses. Só que ele é líder do elenco e, quando ele vai pro banco, os treinadores caem. Não queria fazer lações, porque ele derrubou os treinadores, mas é muito curioso que, sob a liderança dele, três treinadores já caíram, assim, que dá pra falar. Daria pra eu contar o quarto, se contar o português, que foi um jogador derrubado pelos jogadores, mas ali não era líder. Entretanto, a Dilson Batista, o Barbieri e o Lisca caíram por causa de motim de jogador. Então, e aí ele estava avidamente envolvido nesses motins, tanto no Lisca quanto no Barbieri. Coincidentemente, né, esses entreveiros aconteceram tanto com o Lisca quanto com o Barbieri, quando o Juninho foi pro banco. Então, assim, fica sem negação do quão bom líder ele é. Porque a justificativa que a direção dá e fala de boca cheia, que o Juninho até não é, tecnicamente, um excelente jogador, mas o que ele entrega é extracampo, é um absurdo. Não há um jogador, assim, tão bom no extracampo quanto ele. Bem, isso é um papel mais de um diretor de futebol do que de um jogador, mas tudo bem. Só que nem isso dá pra contar como verdade, pois técnicos já caíram por conta de motim de jogador na gestão de liderança dele. Para além disso, esse ano, a gente tem um elenco, o elenco rachou com o Barbieri, também nessa época, porque ele era líder. E o elenco rachou agora, esse ano de novo, uma briga de dois goleiros disputando posição. Então, assim, pra piorar ele ainda se fez das dores do goleiro que saiu, meio que pedindo a cabeça do goleiro que cá está. Sendo que é o melhor goleiro que a gente tem no nosso time em anos. Desde a saída do João Ricardo, é o melhor goleiro que a gente tem. E ainda assim, a descomparar que o Cavicchio ali hoje, é até melhor do que o João Ricardo no último ano dele. Não o João Ricardo no ápice, nos melhores anos dele de América. Então, é algo a se colocar na cabeça, assim. O quão bom esse extracampo dele, de fato, é. Porque pode usar como desculpa, já que ele está no elenco há muito tempo. Só que não parece ser tão bem verdade, assim. Ou, pelo menos, não tem o impacto que uma diretoria pede. Espera que tenha. Só que é que era muito cômodo, né? Você ter um jogador que é um líder, e aí você pode ter um diretor de futebol fantoche, que ele não precisa fazer o papel do diretor de futebol. O problema é que isso não é o certo, isso não costuma dar certo. E esse ano a gente está pagando o preço. A gente tem um diretor de futebol fantoche, alguém que tem a menor condição de ser diretor de futebol no time de Série A, no momento. E aí a diretoria pode ter ações, que a gente chama de ações do nosso lado humano. Que é, por exemplo, repatriar o Mateuzinho, que ontem, de novo, mostrou que não tem a menor condição de jogar uma Série A. Mas a menor condição. E aí a gente, ao invés de, ah, mas o time de Israel não pagou o que era devido. Beleza. A gente podia entrar na FIFA com uma ação para receber depois, e iríamos receber em algum momento. É melhor do que você pegar e ocupar uma fatia bastante boa do salário, que a gente já não tem tanto assim para pagar os atletas, com um jogador que não tem a menor condição de jogar uma Série A. O Mateuzinho não tem. A mesma coisa serve para a repatriação agora do Ricardo Silva. E não falando que o Ricardo Silva não tem condição de jogar uma Série A, ele até tem. Só que, sim, a nossa zaga ontem foi muito bem com o Conte Maidana. A gente ainda tem o Éder, que, por mais que ainda tenham algumas falhas, ainda é um zagueiro ok para a Série A. Tem o Luan Patrick, que também deve ser mostrado um bom zagueiro. Então, já tem quatro jogadores que conseguem jogar ali na zaga. Quatro. E aí a gente traz mais um para brigar com eles. A zaga não era uma posição que a gente precisava de reforço. Não era mesmo. Mas trouxemos porque ele também estava triste, insatisfeito, estava deprimido. A gente não é um clube de fazer favores. Só que a gente, aparentemente, é. Não deveríamos ser. Mas a gente é um clube de favores. A gente traz jogadores de volta porque eles estão tristes, magoados, cabisbaixos, deprimidos, querendo um lugar para ser alegres novamente. E não exatamente porque a gente precisa de um jogador para a posição ou porque é um jogador que pode entregar, que pode ter performance. A mesma coisa com a questão de renovação. A gente renova com o João Paulo, que também não tem a menor condição de jogar uma Série A. A gente renova com o Juninho, que não tem a menor condição de jogar uma Série A. Antes de você conviver, o Juninho, em vários times de Série B, ele não seria titular. Ele não seria titular no time do Cruzeiro. Hoje ele não seria titular no time do Vasco. Ele não seria titular no time do Grêmio. O Juninho tem vários elencos de Série B em que ele não jogaria. E a gente tem ele aqui como titular absoluto de um time de Série A. Pode parecer forte, mas o Juninho é um jogador que é tipo um... Ele é um mal hoje para o América. Ele é uma âncora que segura a gente dentro de campo. E que não pode sair, porque senão ele segura a gente também, mesmo fora de campo, porque ele articula as situações para voltar. E aí, isso é ruim para o time. E sem contar, esse mesmo time a gente pode ver que é um time assim, sem querer fazer ilações, não vou fazer ilações, mas é um caso curioso, que esse time só joga a bola, só joga a bola quando tem grana envolvida extra, que é o bicho, ou quando é um jogo de vitrine. Esse time não tem problema para jogar contra o Palmeiras, para jogar contra o Corinthians, para jogar contra o São Paulo, para jogar contra o Flamengo. E aí eles correm, eles jogam muito, mas esse time vai jogar... Eles não tem problema para jogar a Copa do Brasil, que a gente oferece rios e dinheiro por causa da premiação, um terço dessa premiação direta para eles logo após a classificação, então não tem problema nenhum. Mas esse time vai jogar contra o Cuiabá, vai jogar contra o Goiás, vai jogar contra o Baragantino, vai jogar contra o Atlético Goianiense, e eles não entregam da mesma forma. E é assim, oscilações acontecem, ok, mas é uma oscilação muito, muito discrepante para um tipo de jogo que é diferente. Então assim, o jogo vitrine, a motivação está lá no alto. Um jogo que eles vão receber uma grana extra, a motivação está lá no alto. Um jogo, que é só mais um jogo que eles vão jogar pelo salário deles, que não é baixo, aí a motivação está lá embaixo. E não é assim, não é agora. O Lisca sofreu com isso na reta final de Série B, o Marquinhos Santos sofreu com isso na reta final do Brasileirão do ano passado, no Mineiro desse ano, o Mancini está sofrendo com isso agora. Três treinadores diferentes, três treinadores com metodologias diferentes de motivação de atletas, três jogadores até com níveis de experiência diferentes fazendo esse tipo de trabalho. O Mancini ainda o maior dos três. E a gente tem o mesmo estado do plantel com o mesmo líder de tropas. Então, assim, é um caso a se analisar e de ver o quanto essa liderança é positiva. No momento, eu não acredito que a liderança de Juninho seja positiva. Muito porque problemas estão acontecendo no extracampo, o grupo rachado, jogador tendo que sair por conta de desavenças entre dois jogadores. você vê o elenco com falta de motivação para vários jogos. Ah, mas isso não é papel do líder, é o papel do diretor de futebol. Beleza. Só que aí, porque a gente tem um líder que a diretoria encara como muito bom, a gente tem um diretor de futebol que não consegue fazer esse trabalho. Então, assim, ou seja, a presença disso é ruim, porque ele não tem a competência suficiente e ele não precisaria estar fazendo isso. A gente não precisa de um atleta que tenha essa competência extracampo se a gente tivesse um diretor de futebol que tenha essa competência extracampo. Só que a gente acaba escolhendo não ter um jogador que não tem, um diretor que não tem essa competência porque, aparentemente, dizem que nós temos um jogador que tem essa competência e que, aparentemente, também não tem. E, para piorar, ele não tem essa competência dentro de campo, que é ainda pior, dentro de campo, ele não consegue entregar nada. Ele já tem um tempo. Ele não tem desarme suficiente para ser um volante. Ele não tem a menor condição técnica de ser um meio campista ofensivo. Ele faz o boxe-to-boxe, mas tem a competência nas duas áreas. Então, o jogador que está lá, que ele volta para recompor, mas recompõe mal, espana mal, perde a bola muitas vezes lá na saída, que marca a distância, que tem um índice de desarme baixo, mas que está lá presente lá atrás. E que depois está lá presente na frente para errar vários passos na frente, para cruzar mal, o índice de cruzamento dele é péssimo. E finalização, então, nem se fala. A cada cinco chutes, ele acerta um no gol e não necessariamente com perigo. E assim, não chui... Ele vai lembrar, a gente perdeu jogos no Libertadores com ele perdendo gols feitos. Mesma coisa agora no Brasileirão. A gente podia ter um ponto a mais na tabela, pelo menos. Essa é a segunda ou terceira chance clara que ele perde no Brasileirão, de acordo com as estatísticas do Sopas Core. E a chance de ontem é sim. Se um jogador faz isso na pelada, o pessoal gosta de parar de chamar o cara. Assim, no futebol profissional, então, é impensável. Não tinha pressão, não estava marcado, não tinha jogador próximo. Era só encostar a bola para dentro e ele conseguiu fazer o mais difícil. Se ele quisesse tirar aquela bola, possivelmente se fosse um cruzamento do Palmeiras, se ele quisesse tirar, possivelmente a bola tinha entrado com o tamanho de dificuldade que seria tirar a bola do gol com aquele ângulo. Então, é um caso especial. Hoje, eu acho, é que não vai acontecer, a nossa diretoria é muito omissa, ela adora ter esses penduricalhos para conseguir manter o status quo atual. Então, para eles ter o Férgio Cascardo como fantoche na direção de futebol e o Juninho como um braço da direção para que as coisas sigam nessa toada, é muito positivo. Então, nós vamos continuar com esse jogador que não tem a menor condição de jogar uma Série A, a menor condição técnica. Hoje, em nenhum dos times da Série A, o Juninho seria titular. Nenhum, nenhum, nenhum. E na Série B também, há times em que ele não jogaria. Então, é um caso, se esse jogador tem que ser titular e capitão e ter toda a pompa que ele tem na América. sem desmerecer a história, já que ele ficou aqui tantos tempos, quebrou recordes de jogos pelo América e tudo, mas a gente tem que colocar o América em primeiro lugar, não jogadores e vaidades. Beleza, Juninho, agradecemos tudo que você fez para a gente. Siga seu rumo, porque o nosso patamar agora é outro e não comporta mais ter você aqui no time. É isso que todos os times fazem. Vai lembrar? Foi isso que o Palmeiras fez com o Jailson. Foi isso que o Cruzeiro fez com o Fábio. E isso é comum. O Flamengo vai fazer agora com uma penca de jogadores, Diego, o Diego Ribas, o Diego Alves também, vão sair, apesar dos serviços prestados, a história no clube recente. E está ok, é normal, a vida que segue. Eles que podem parar se quiserem, podem ir jogar em outros clubes, se assim preferirem, mas é aquela história, você chega, olha, não, esse jogador não comporta mais, infelizmente não dá mais. A gente agradece, os serviços prestados, mas é hora de sair. E a gente não. A gente tem a gratidão eterna. Vai ficar com jogadores que não têm a menor condição de jogar no nível de competição que a gente disputa, simplesmente por gratidão. dá para colocar o Juninho nessa, como um caso icônico, já que ele tem contrato até o final do ano que vem ainda. Ou seja, acredito que ele dá conta até de mais uma Serie A. Pasmem. Com o Mateuzinho, que tem contrato também até perder de vista. Colocamos o Ricardo Silva, também contrato até o fim do ano que vem, ainda que zagueiro não seja uma necessidade. E por aí vai. É o nosso futebol que pensa muito no lado humano e não pensa nos aspectos técnicos que o futebol de hoje exige. E aí, a gente tem um elenco que é muito discrepante, com vários jogadores, sem nível nenhum, de jogar numa Serie A, com uma liderança que não dá para falar que ela é extremamente positiva, com uma liderança que no mínimo dá para colocar dúvidas, com um elenco que também param muitas dúvidas sobre a real motivação deles. E nada será feito. É só torcer, mas torcer mesmo, de que consigam prometer uma grana boa para esse pessoal conseguir jogar um pouquinho e que o Mancini consiga arrumar um esquema táctico que passe as dificuldades técnicas do capitão que ele não vai poder tirar, então que consiga mais jogadores bons, como foi, por exemplo, o Zard e o outro centroavante, para suprir as cagadas que o nosso capitão vai fazer em campo. Porque ele as fará, não porque ele queira, mas porque ele é ruim, ele é um jogador tecnicamente muito ruim que vai falhar tanto na área de defesa quanto na área de ataque, sendo o pior box de box que tem no futebol moderno. Aquele jogador que vai de área a área, que corre muito, mas que erra igualmente nas duas, custando pontos tanto porque entrega gols quanto porque consegue perder gols feitos, literalmente. Ok? É isso que eu tinha para falar hoje. deixe seus comentários que você pensa do Juninho, se você concorda, se você discorda, dê aquele like no vídeo também que é muito importante para nós, manter o engajamento e se inscreva no canal, porque ajude a gente a crescer para conseguir produzir mais conteúdos, tem coisa boa vindo por aí, o programa 400, então esperamos muitas coisas legais e fiquem atentos a colocar as notificações para saber quando vai rolar um programa decadente semanal ou então da Terça do Coelho ou outras coisas que nós estamos pensando para o canal também. Ok? Um abraço a todos e falou! Tchau!